Como vocês podem ver, a foto mal dá para ver porque ela está muito pequena aqui na linha de tempo, em comparação aos áudios. Aí o que eu faço para ampliar e aumentar a duração dessa foto? Eu posso simplesmente aumentar a escala. Aí ela vai aparecer aqui, eu posso aumentar ela, aí eu posso diminuir a escala, que ela vai ficar mais visível agora. Quando eu der play, você vê que o som ambiente também fica no mesmo volume, praticamente, da minha voz. E aqui vai outra dica quando você estiver editando seus vídeos aí. O som ambiente, o ideal, é que ele esteja muito baixo, porque o foco principal do seu vídeo é a mensagem que você vai passar. Seja lá qualquer tipo de mensagem, se é tutorial, se é um vlog, se é um vídeo de motivação, se é um vídeo de reflexão, se é um vídeo de desenvolvimento pessoal, seja o que for. A mensagem é o foco, ou seja, se você adicionar qualquer som ambiente, o ideal é que ele esteja muito baixo, certo? Para não atrapalhar a mensagem que você vai passar. Muitas pessoas pecam na hora da edição justamente por conta disso, porque às vezes a mensagem é ok, é massa. Só que às vezes o áudio que a pessoa coloca é tão alto que dificulta a pessoa que está assistindo e ouvindo entender o que está sendo dito. E às vezes eu vejo vídeos assim no YouTube e várias pessoas reclamando nos comentários. E não é para tanto, né? Então como a gente faz para diminuir esse áudio aqui? Eu vou dar play novamente para você ver como está e como vai ficar depois. Neste vídeo, nós vamos falar de uma coisa muito séria. Aqui até que dá para entender, mas o ideal é que eu baixe ainda mais. Para baixar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar dois cliques aqui no áudio, certo? Do som ambiente. E vai aparecer as propriedades do clipe. Aqui vai estar o volume, vai estar em 100%. Eu sempre coloco 30%. 30% já é mais que o suficiente para dar aquele efeito legal no vídeo e para não atrapalhar a mensagem dele. Quando eu der play aqui, ó. Neste vídeo, nós vamos falar de uma coisa. Não vai ficar exatamente assim, porque quando a gente exporta, o áudio vai ficar muito mais fiel a essa porcentagem que eu coloquei aqui. Aqui no programa, não sei porquê, mas quando diminui, não fica exatamente como ele vai ficar depois de exportar. Então, eu deixei 30% aqui. Quando eu exportar, ele vai ficar mais baixo do que isso que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui mostra no editor. Coisa muito séria. Que se chama... Quando exporta, ele vai ficar mais baixo do que isso. Aqui é só para realmente como exemplo. Eu prefiro deixar 30%. Mas a faixa aí de 30%, 40%, dependendo aí do volume original, do áudio que você estiver utilizando, é o ideal. Certo? Então, adicionei esse áudio aqui. Eu vou vir aqui novamente em compartilhamento de mídia. E vou adicionar novas fotos aqui à linha de tempo. Eu posso ir adicionando. Posso ir adicionando. Essa aqui já foi. Note que quando um arquivo é adicionado à linha de tempo, aparece esse sinalzinho aqui de verde, confirmando. Os que não foram adicionados, não aparece nada. Quando adiciona, ele aparece para confirmar que já foi adicionado no vídeo. Eu posso ir adicionando um por um. Eu posso selecionar vários de uma vez e adicionar. E eu posso ir ampliando a linha de tempo. Aí, simplesmente, eu vou ouvindo e vou adicionando quando for conveniente. Certo? Por exemplo, eu ouço essa parte aqui do áudio. Aí eu acho conveniente botar nesse exato momento essa imagem aqui. Se você precisar botar em locais específicos, por exemplo, aqui. Quer colocar daqui primeiro, para que a imagem não seja deslocada para cá. Para ficar junto com esse aqui. Como esse aqui. Eu adiciono aqui e ele vem para cá. Para que eu bote a linha aqui e ele venha para cá, é só deixar essa aqui desmarcada. Ativar a lacuna. Pronto. Eu ativei a lacuna. Quando eu vim adicionar, ele vai ficar exatamente aqui. Certo? E se eu desativar a lacuna, ele vai ligar essa foto à foto anterior aqui. Todas as fotos que tiver aqui também. Se eu adicionar outra foto aqui, quando ativar a lacuna, ele vai ligar todas elas. Então, vocês podem estar trabalhando de duas formas. Dependendo aí da intenção que você tem com o seu projeto. Então, adicionei várias fotos aqui. Fui adicionando. Fui adicionando. E terminei o vídeo aqui. Certo? Junto com o áudio. Aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente posso cortar essa parte aqui. E aqui vai uma dica de quando você estiver finalizando o vídeo. Vocês podem simplesmente finalizar assim. E aí, eu vou type.. Eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aí. E aí, eu vou deixar aqui. Obrigado.